Bom pessoal, nós temos aqui esse computador para resolver o problema Já liguei ele aqui E ele está acusando aqui que ele é uma placa G31TM7 Um processador dual core da Intel E5300 de 2.6 GHz A memória é uma DDR2-667 de 4 GB Tem um HD em CD O HD é da marca CiaGate de 500 GB E a mensagem que ele dá de erro é essa aqui A princípio é essa Essa mensagem aqui Essa segunda aqui Geralmente ocorre quando a bateria da placa-mãe está descarregada Essa bateria aqui, tem uma placa aqui Olha ela aqui Essa bateriazinha aqui Ela quando está descarregada Com a mão só fica difícil tirar Tem aqui uma canetinha Quando ela está descarregada Está saindo Com a mão só fica difícil Enfim Olha ela aqui bem de pertinho Quando ela está descarregada Dá aquela mensagem ali CMOS DATE TIME NOT SET Ou seja, não está com a data acertada corretamente Tá bom? Então a primeira coisa a se fazer é trocar essa bateria Eu vou desligar aqui e vou trocar essa bateria Já tem uma travinha ali Aí você mexe Tira Aí pega a outra E coloca Agora gente Essa bateria aqui Assim que você troca É... Não significa que vai funcionar, tá? O certo é você deixar o computador Você liga ele, acerta a data e a hora E deixa ele desligado por 24 horas Se no dia seguinte você ligar e não der mais aquela mensagem Aí é que a bateria realmente estava descarregada e resolveu o problema Porque essa bateria ela alimenta uma BIOS Deixa eu ver aqui Acho que é essa aqui do lado Esse chipzinho E... Se for problema nesse chip Não adianta que a bateria mesmo sendo nova Vai funcionar Tá bom? Então só vai resolver se for problema na bateria descarregada Se for problema na BIOS Você pode botar uma bateria nova Que não vai dar certo Vai continuar sempre com aquela mensagem Mas... É... É só apertar aquela tecla lá Eu vou ligar lá de novo E vou mostrar pra vocês Que tem como passar Mesmo sendo problema na BIOS Você não vai ter que trocar a placa-mãe Só vai ter que quando ligar o computador Quando se deparar com aquela mensagem Apertar uma tecla ali Se eu não me engano é F1 ou F2 Cada placa-mãe diz uma tecla pra apertar Vamos lá ver Olha lá Ele manda apertar F1 Pressione F1 para iniciar o setup Aí você aperta a tecla F1 Aqui ó F1 E ele entra no setup Aí o que que você faz? É... Aperta F10 Para salvar Então você vai ali no teclado Aperta F10 Aí aparece aquilo ali ó Salvar E sair do setup Aí você aperta o enter para dar ok Então isso é o inconveniente De quando o problema é na BIOS E não na bateria que alimenta a BIOS E não na bateria que alimenta a BIOS Aí o que acontece? Essa mensagem vai ficar sempre aparecendo Te incomodando toda vez que você ligar o computador Não precisa jogar a placa-mãe fora Trocar Pode continuar usando o computador normalmente Fazendo esse procedimento F1 e depois F10 E enter Eu vou desligar aqui E quando o Windows iniciar Nós vamos acertar a data e a hora Poderia ter acertado ali pela BIOS Mas é um pouco complicado Cada placa-mãe é de um jeito Tá? Então eu vou desligar E vou mostrar para... Ih já deu ó Já está pedindo para reparar Então tem mais algum erro nesse computador Não é só esse problema da bateria não Eu vou apertar ali em restaurar E vamos ver o que acontece Aqui nesse canal você vê o problema acontecendo na prática A gente tenta resolver na hora Tá bom? Eu só vou desligar aqui para o vídeo não ficar muito grande E quando der alguma outra mensagem eu volto de novo Bom pessoal, então é Cliquei naquele botãozinho de restaurar E funcionou normalmente Só que olha ali A data e a hora estão erradas Hoje é dia 1º de agosto de 2021 Tá? Então vamos acertar aqui a data e a hora Nós estamos em 2021 Em agosto Dia 1º Agora são... Agora são... 9 horas... E 25 minutos Pronto Pronto Então Eu vou desligar esse computador E aguardar 24 horas Pra ver se aquela mensagem da inicialização Desapareceu Se ela desapareceu É sinal de que a bateria que estava ruim E a BIOS boa Se ela não desapareceu Se ela não desapareceu A BIOS está ruim também Então não há bateria nova que vai dar jeito Tá ok É isso aí pessoal Não esqueça de se inscrever E dar um like aqui no meu canal Não esqueça de se inscrever